Na minha costa tem um bode Ele me chamando pra beber, ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã, ele me chama Me diz o que tu quer, bode velho Me diz o que tu quer, bode velho Só minha casa tem um bode E ele começa a berrar E ele acorda dancadinho com a garrafa Ele me chamando pra beber, ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã, ele me chama Me diz o que tu quer, bode velho Me diz o que tu quer, bode velho Mé, 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 mé Poxa o nome, filho de rabaruda Eu disse balalalaika E a novinha fazendo balalaika E ela é bonitinha, e ela é gostosinha Chega no forró, ela bate e é palminha E ela é bonitinha, e ela é gostosinha Chega no forró, coitado da novinha Eu disse balalalaika Balalalaika E a novinha fazendo balalaika Eu disse balalalaika 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 E a novinha fazendo balalaika Descobre Assis, bem ah Coloquendo balalaika Novinha fazendo balalalaika Ele me chama Baralalaika Olá 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 E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pediu uma novinha no canto Saiu rasgando no forró no meio de E o segundo assabinho postichado Um agarrado, velho, dizia assim Puta querendo tá, puta gostando tá Puta dadinha, né? Porque é o velho, né? O velho, o velho, o velho até sabe que ele tem Puta querendo tá, puta gostando tá Puta dadinha, né? Porque é o velho, né? O velho, o velho, o velho até sabe que ele tem Puta duele, o velho, o velho, o velho Usando o curagão da roa Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego no forró, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego no forró, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego no forró, eu vou fazer amor com ela Que hoje vai rolar pinga, quando chega de madrugada Eu vou dar briga e chego bem pertinho, danço o chão Eu não me penso igual ela vem me abraçar Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego no forró, eu vou fazer amor com ela Guiou essa rola pinga, puxa o palo e fede rapa lura E o espinhaço do velho E o espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma da geração veio acontecer O espinhaço do velho acabou me endurecer O espinhaço do velho Eu acho que é bom quando o bicho é besta Presta você da rainha, pega a mulher dele Eu acho que é bom quando o bicho é besta Presta você da rainha, pega a mulher dele Ele é o meu patrão Ele é muito educado Eu acho que é bom quando o bicho é besta Presta você da rainha, pega a mulher dele Eu acho que é bom quando o bicho é besta Presta você da rainha, pega a mulher dele Eu acho que é bom quando o bicho é besta Puxa o sol e o da maldade Eu acho que é bom quando o bicho é besta Presta você da rainha, pega a mulher dele Eu acho que é bom quando o bicho é besta Presta você da rainha, pega a mulher dele Eu acho que é bom quando o bicho é besta Presta você da rainha, pega a mulher dele Ele é o meu patrão Ele é muito educado Eu acho que é bom quando o bicho é besta Presta o seu carro ainda, pega a mulher dele Meu macho é bom, quando o bicho é besta Presta o seu carro ainda, pega a mulher dele Meu macho é bom, quando o bicho é besta Presta o seu carro ainda, pega a mulher dele Pega subindo, que descendo é contramão Que depois de nós, é vibe novo Pronto, o furacão pela goa Olha que o macho é bom, quando o bicho é besta Presta o seu carro ainda, pega a mulher dele Meu macho é bom, quando o bicho é besta Presta o seu carro ainda, pega a mulher dele Ele é o meu patrão Ele é meu pé do carro Passa sua moto E também o seu carro Ele é o meu patrão Ele é o meu patrão E presta seu amor E também o seu carro Meu macho é bom, quando o bicho é besta Presta o seu carro ainda, pega a mulher dele Meu macho é bom, quando o bicho é besta Presta o seu carro ainda, pega a mulher dele Meu macho é bom, quando o bicho é besta Presta o seu carro ainda, pega a mulher dele Meu macho é bom, quando o bicho é besta Presta o seu carro ainda, pega a mulher dele Meu macho é bom, quando o bicho é besta Pensa você que é a rainha, pega o meu bebê Bora balançar Alô, minha vaqueirana do meu Brasil Bora balançar Se cu da vaqueirinha, hoje tem vaqueirana do meu bebê Música Essa vai para toda vaqueirana do meu Brasil Se cu da vaqueirinha, hoje tem vaquejada Música 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 Se cu da vaqueirinha, hoje tem vaquejada Se tem forrão no mar, eu não tô com nada O boi caiu na faixa, a festa começou A galera aplaudiu quando o furaco chegou Todo mundo já sabe que eu sou do paredão Todo mundo curte o CD do furacão Pá pá pá, a galera é da rosa Pá pá pá, a galera é de rosa Pá pá pá, a mente do paredão Esse é o novo som do nil do furacão Pá pá pá, a galera é de rosa Pá pá pá, a galera é da rosa Pá pá pá, a mente do paredão Esse é o novo som do nil do furacão Música Música Pá 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 pá, a gente do paredão Pode pegar subindo e descendo a contramão Depois de nós, é nós de novo Música Música Se cu da vaqueirinha, hoje tem vaquejada Se tem forrão no mar, eu não tô com nada O boi caiu na faixa, a festa começou Pá 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 pá, a galera é da rosa 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 Pá pá pá, a mente do paredão Esse é o novo som do nil do furacão Pá pá pá, a galera é da rosa Pá pá pá, a galera é da rosa Pá pá pá, a galera é da rosa Pá pá pá, a mente do paredão Esse é o novo som do nil do furacão Música Ao vivo é melhor Se cuida da vaqueirinha, hoje tem vaquejada Sempre forrando o mato, eu não toco por nada Foi cair na faixa, a festa começou A galera aplaudiu quando o furacão chegou Todo mundo já sabe que eu sou do paredão Todo mundo gosta do CD do furacão A galera é da roça A galera é da roça Aumenta o paredão Esse é o novo som do ninho do furacão A galera é da roça A galera é da roça Aumenta o paredão Esse é o novo som do ninho do furacão É bom te ir lá, menino São três horas da manhã Eu não consegui dormir E o meu sono tá aceso Quero ver o sol sair Se são três horas da manhã Eu não consegui dormir E o meu sono tá aceso Essa noite eu vou sair Vou levantar e vou sair Cançar um bar aberto por aí Eu vou beber pra esquecer você Essa noite eu vou sair Essa noite eu vou sair Eu tô sem sono Tô aceso Quero ver o sol sair Vou levantar e vou sair Caçar um bar aberto por aí Eu vou beber pra esquecer você Essa noite eu vou sair Eu tô sem sono Tô aceso Quero ver o sol sair Tô sentado nesta mesa Pensando em você Tô bebendo nesta mesa Só pra te esquecer Foi demais meu coração Tô a falta de você E todo dia ela me chama Pra cama Que eu vou E todo dia ela me ama Me chama De amor E todo dia ela me chama Pra cama Que eu vou E... 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 Aqui de longe, eu só ouço o sabor Quando me ligar, ou com mensagem de voz Estou guardando, tanto amor pra te dar Num fim do ano, eu vou lá e te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só não existe você pra mim Quando eu encontro a você na minha frente Vai ser lindo, vai ser amor sem fim Aqui de longe, eu só ouço sua voz Quando me ligar, ou com mensagem de voz Estou guardando, tanto amor pra te dar Num fim do ano, eu vou lá e te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim Quando eu encontrar você na minha frente Vai ser lindo, vai ser amor sem fim Olha o budinho marido, ele quer cantar Olha o budinho marido, ele quer cantar Olha o budinho chegando Ele quer falar, ele quer cantar Ele quer falar, ele quer cantar Ele quer falar, o budinho agora ele vai falar Demorou, 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 demorou Não por um bom ter futurado O alagoa, vizinho da sapatinha Ai menino, pode pegar subindo e descendo a contramão E depois de nós, ela de novo A roupa que foi na aranha Ela me bate com uma topa de panela Me xinga minha filha, mas eu gosto dela E vou apanhando, eu levo com a jequice Que mulher é brava, papi gosta do carinho Mas ela é como é que a gente não se deita Igual com o engato, vamos dar gente Me bate, isso aqui tá bom demais Me xinga, eu vou correndo atrás Me joga, nessa cama eu tô que tô Eu dou doidinho pra fazer amor Me bate, isso aqui tá bom demais Me xinga, eu vou correndo atrás Me joga, nessa cama eu tô que tô Eu dou doidinho pra fazer amor Pode pegar subindo e descendo a contramão E depois de nós, ela de novo Você põe a nossa linha Eu tô se quebrando pra me fazer sinhão Eu fico louco, louco, pego na tua mão E dou meu coração e me levo para amar Você põe uma sarinha Eu vou se requebrando pra me fazer sinhão Eu fico louco, louco, pego na tua mão E dou meu coração e me levo para amar Ai amor, não vai dessa vez Meu pobre coração e nasceu pra te amar Eu só estou feliz quando estou perto de você Adoro só você, adoro só você Adoro só você e me levo para amar Ai amor, essa razão do meu viver Minha vida sem você Solidão vai me matar Eu não consigo viver sem teu amor Vem mim aquecer o amor Eu estou louco pra te amar E dou meu coração e me levo para amar E dou meu coração e me levo para amar Sucesso de foco, rogão e me levo para amar Sucesso de foco, rogão e me levo para amar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo Então me mato o desejo dela Se toda noite foi assim Ela bruda de mim O rogão é de bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Quero dançar porra beijando E toda noite foi assim Ela bruda de mim O rogão é de bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E vou me mando o desejo dela E toda noite foi assim Ela bruda de mim O rogão é de bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Quero dançar porra beijando E toda noite foi assim Ela bruda de mim O rogão é de bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Quem quer dançar porra beijando E se faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O meu olhar já tava aproximando Eu chego até sem você perceber Amor, você dança não me deixa não, não Olha o meu corpo eu tô passando, não Chego a levantar no espó de meu peito E devagar Eu quero respirar teu corpo devagar Se tá no teu corpo vem comigo a respirar Só pra não lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Olha o ritmo Você pra minha boca Em um lugar em favor Mas é pacito, pacito, bem devagarinho Vou te pegar de um pouquinho, bem um pouquinho Enquanto você me beija Com delicadeza Tem um amor, se vai Olha o pacito, pacito Bem devagarinho Vou te pegar de um pouquinho, bem um pouquinho E você é loucura Com delicadeza Tem um amor, se vai E você é loucura Eu vou te pegar de um pouquinho, bem um pouquinho E você é loucura E você é loucura Um mundo Um mundo Ou o buracão de Alagoas E você é loucura A só adianta Ou faz a dança do piru É uma dança diferente Pego de trás, te pego de frente É o novo ritmo do oriente E nessa dança eu vou te ensinar Que venha namorar Passa o abismo, baixa e mexe na moral E me toma quando é que estou fazendo Que vai sair logo da sua mente Se não é rock'n'roll Não vem a batida que está pensando É o novo ritmo que está chegando E nessa onda diz que vai, eu vou Se liga no meu som Agora vem comigo pra curu-curu Todo mundo na batida do ringue-dum O que vai fazer agora? Ou faz a dança do piru 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 Pode pegar subindo que descendo a contramão Que depois de nós é nóis de novo, menina É uma dança diferente Te pego de trás, te pego de frente É o novo ritmo que está chegando Vou te ensinar Venha namorar Passa o abismo, baixa e mexe na moral E me toma quando é que estou fazendo Que vai sair logo da sua mente E não vem rock'n'roll Não vem a batida que está chegando É o novo ritmo que está lançando E nessa onda diz que vai, eu vou Se liga no meu som Agora vem comigo pra curu-curu Todo mundo na batida do ringue-dum Vai fazer agora, vai Ou faz a dança do piru 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 Joga sua badinha, joga sua badinha Olhe o pinicado do velhinho Olhe o pinicado do velhinho Olhe o pinicado do velhinho Todo mundo tá de olho na dança do velhinho Olhe o pinicado do velhinho Olhe o pinicado do velhinho Olhe o pinicado do velhinho Todo mundo tá fazendo a dança do velhinho O piripaque, piripaque do velhinho O piripaque, piripaque do velhinho O piripaque, piripaque do velhinho Todo mundo tá de olho na dança do velhinho O piripaque, piripaque do velhinho O piripaque, piripaque do velhinho O piripaque, piripaque do velhinho Todo mundo tá fazendo a dança do velhinho Olha o pinicado do velhinho Todo mundo tá fazendo a dança do velhinho Olha o pinicado do velhinho Todo mundo tá dançando a dança do velhinho Todo mundo tá dançando a dança do velhinho Oh, olha o pinicado do velhinho Todo mundo tá dançando, tá de olho no velhinho O piripaque, piripaque do velhinho O piripaque, piripaque do velhinho Todo mundo tá dançando, tá dançando o velhinho Todo mundo tá dançando, tá dançando o velhinho Oh, olha o pinicado do velhinho Todo mundo tá de olho na dança do velhinho Todo mundo tá dançando, tá dançando velhinho O surdão Todo mundo tá dançando, tá dançando velhinho Contei o dia pra te encontrar E o fim de semana chegou Mais uma vez fiquei e foi na mão E o meu coração chorou Ilusão Ilusão Só coração Coração Só coração Preciso te esquecer Podia pelo menos brigar Para me dar uma satisfação E sabe uma desculpa inventar Para amar Meu coração Ilusão Ilusão Só coração 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 Só coração, preciso te esquecer Mas eu podia pelo menos ligar Para me dar uma satisfação Sabe uma desculpa inventar Para amar o meu coração Só no pagodinho, vai! Ilusão, ilusão Só coração, coração Só coração, preciso te esquecer Amo você Preciso saber E se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar E meu coração é seu Eu sei que é difícil perdoar E se alguém que me fez sofrer E se alguém que te fez chorar Amar Eu vou até o fim Trazer de volta Amar Amo você Preciso saber Preciso saber E se alguém que te fez sofrer E se alguém que te fez chorar Amar Eu vou até o fim Trazer de volta Trazer de volta E se alguém que te fez sofrer Se eu te fez sofrer Se eu te perder sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu vou morrer Sucesso do meu parceiro Filho do Raça Negra Filho do Raça Negra É para o outro que lá vem show É para o doce que lá vem bebida O travesseiro que lá vem insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter copa de consolar É só você e seu coração Não adianta nem esfarrear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo É para o olho que lá vem o choro É para o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem o sonho Para os piores dias da sua vida Não vai ter copa de consolar É só você e seu coração Não adianta nem esfarrear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo O buracão de Alagoas Não sei como explicar Que só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Não precisou de motel Você me leva pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou E o cupido acertou Foi amor 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 O furacão de Alagoas Não sei como explicar Que só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Não precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente combinou A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou E o cupido acertou E o cupido acertou Foi amor 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 O furacão de Alagoas Volpes em rodação adiante Gato a sonho nos ouvintes de mais 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 Gato a sonho nos ouvintes de mais